Hello, my friends! Tudo bem? Deixa eu te contar aqui um segredo. A Muntun acabou liberando ontem a votação. Ia ser liberada hoje, dia 26, mas foi liberada ontem, tá? Então a gente já tá um dia atrasado dos concorrentes, porque tá todo mundo já com um monte de voto e a gente ficou pra trás porque eu pensei que ia ser dia 26, a Muntun liberou no dia 25. Tá falando que ia ser só aberto dia 26. Mas não tem problema, porque a gente tem um sonho e nesse sonho a gente vai buscar. Vou deixar na descrição e no primeiro link fixado aí, nos comentários, o link da votação. Você vai clicar, vai entrar aqui com a sua conta aqui. Se você estiver vendo pelo celular, você vai clicar aqui em login pela Muntun. Se estiver pelo PC, você vai clicar aqui embaixo aqui. Vai colocar aqui GameD Servidor e aí você vai apertar JetCode. Aí você vai entrar lá no Mobile Legends, pegar um código que a Muntun te mandou e colocar aqui pra verificar e aí você loga aí no botão amarelo. Ok? É só isso. Você tem um voto por categoria. Lembrando, temos quatro categorias. Então temos aqui Criador de Conteúdo, temos aqui Streamers do Ano, onde a gente está concorrendo. Como eu falei pra vocês, a gente está um dia atrasado, mas a gente tem um sonho de buscar. Temos aí os jogadores profissionais, então você pode votar aí nos jogadores profissionais também. E Estrela em Ascensão. Lembrando, um voto por dia. Você pode votar nas quatro categorias, beleza? É isso. Então, rapaziada, se puder me ajudar, eu agradeço. Tamo junto, let's go e bora pra play. Finalmente! Finalmente foi finalizado o novo sistema de emblemas. Então, aê! Finalmente, rapaziada! Depois de sei lá quantos anos, cinco, seis anos jogando com o mesmo emblema, e agora finalmente vai mudar. Perguntas que muita gente faz, né? Que fizeram no vídeo anterior, porque eu já fiz um vídeo de emblemas, mas uma das perguntas é Nossa, mas se eu tivesse com o emblema nível 60, eles vão resetar? Não! Se você tem um emblema nível 30, vai ficar no 30. Se você tem um no 60, vai ficar no 60. Estou aqui na minha conta do servidor avançado, só pra mostrar pra vocês aqui, porque no servidor BR eu tô com tudo no 60, então vou mostrar pra vocês nessa conta aqui em questão. Temos aí, simplesmente, alguns... Temos sete emblemas, né? Dois emblemas foram removidos, que foi o emblema básico de magia e o emblema de selva, então foram removidos. Se você tinha um emblema de selva no nível 60, a Muntum falou que vai pegar essa... Tudo que você upou no emblema de selva, tudo que você upou no emblema de magia, e vai te devolver, ok? Em poeira, eu não sei como que ela vai fazer, mas ela vai te devolver, tá? Então você vai lá no seu e-mail que... Você vai clicar aqui no e-mail aqui, provavelmente quando você logar, vai estar aí as suas recompensas aí de volta pra você tá upando outros emblemas no lugar. Beleza? Então, tirada essa dúvida, vamos lá! O emblema, só pra deixar claro aqui pra vocês, é o emblema, atributo e simplesmente talento. O talento é como se fosse uma passiva adicional para os atributos, que é pra completar o emblema. Então vamos dizer assim pra você. Temos aqui o emblema, os atributos aqui, e aí o talento vai completar o atributo. Você tem três talentos para adicionar nos atributos, ok? Eu vou explicar isso certinho com calma com vocês, que vai dar certo. O vídeo vai ser longo? Vai ser longo, mas vai ser um vídeo pra você aprender. Demorou? Vamos lá, então. Vamos começar com os atributos. Os atributos dos emblemas aqui, eu vou falar todos para vocês agora, ok? Começando com o comum. Lembrando que o comum, só pra deixar claro, muitos emblemas mudaram de ataque físico e ataque mágico para ataque adaptativo. Ataque adaptativo é um ataque onde ele adapta ao seu herói. Vou dar um exemplo simples. Se você estivesse jogando com esse emblema aqui no servidor antigo, ele só daria ataque físico, mas agora ele não dá mais ataque físico, ele dá ataque adaptativo. Vou mostrar o atributo dele, pra você ver o atributo do emblema no nível máximo, aqui eu vou falar sempre no nível máximo, tá? Da regeneração híbrida, HP e ataque adaptativo. O que é regeneração híbrida? Regeneração híbrida é HP e MP, né? Pra quem joga RPG vai saber. Mas, praticamente, ele regenera vida e regenera mana. Então, regeneração híbrida vai regenerar isso. Tanto o seu sangue e a sua mana. O ataque adaptativo, ele vai aumentar o ataque base do seu herói. Se o ataque base do seu herói... Calma aí, rapaziada. Vou engasgar, porque é muito tempo falando. Se o ataque base do seu herói for maior de ataque físico, então vai aumentar o ataque físico. Se for maior de ataque mágico, vai aumentar o ataque mágico. Então, esse emblema aqui, simplesmente, eu consigo jogar de Karina. Vou dar um exemplo. Consigo jogar de Karina aqui, porque no ataque adaptativo vai aumentar mais 22 de ataque mágico na Karina, porque o ataque adaptativo foi pra magia, no caso. Ou posso colocar em um Hellcurt. E simplesmente... Cadê o Hellcurt, hein? E simplesmente vai aumentar mais 22 de ataque físico no Hellcurt. Então, depende do herói que você tá utilizando, vai aumentar ali o dano base dele. Se for magia, na magia. Se for físico, no físico. Ok? Beleza. Vamos lá. Ah, Zik, mas e se o herói bate duas coisas? Vou dar um exemplo pra Esmeralda no ataque básico. A Esmeralda no ataque básico, ela bate físico, e depois bate magia, se não tiver enganado, com os negócios nas costas dela. Então, ela bate físico, bate magia. Se o ataque for 150 de magia, e o ataque físico for 100, vai aumentar o cara que tem mais ataque. A classe que tem mais ataque, que no caso seria a magia. Se fosse o físico, aumentaria o físico. Ok? Então, esse, praticamente, é o ataque adaptativo. Então, aqui nesse emblema aqui, temos no completo, quando eu falar full, é completo, é no nível máximo, regeneração híbrida, HP e ataque físico. E é bastante coisa nos atributos. Vamos... Aí, tá vendo? O servidor deu uma... Acho que deu uma queda de um... Eu cliquei nisso aí. Vamos simplesmente falar aí do emblema de tanque. Dá simplesmente 500 de HP, 10 de defesa híbrida. Defesa híbrida é defesa física e defesa mágica. Então, dá mais 10 de defesa física. E dá regeneração de HP, mais 4. Regeneração de HP é o herói, ele recupera a vida no automático, ok? Temos aí o emblema de assassino, aonde vai dar penetração adaptativa. Então, o adaptativo, eu já expliquei pra vocês, o que tiver maior vai ganhar. Se tiver Hellcurt, vai ser um exemplo, tá? Vai ser ataque... Vai ser uma penetração física, e se for um Gussion, vai ser uma penetração mágica. Então, praticamente isso. Velocidade de ataque adaptativo, então também, acabei já de explicar, vai dar aqui 10 de ataque adaptativo, e velocidade de movimento, mais 3%. Temos aí o emblema de magia, o emblema de magia, o embleminha dos magos, aí simplesmente aí no completo, no full, ele dá 30 de ataque mágico, dá redução de cooldown, que é TR, redução de recarga, que é cooldown, que é a velocidade que carrega a habilidade, mais 5%, penetração mágica, mais 8. No emblema aqui pra vocês, se vocês não tiveram o emblema upado, vou mostrar agora. Você vai clicar aqui, atente novamente. Beleza? E aí ele é liberado, ok? E aí dá pra você upar ele também, caso você tenha uns embleminhas ali. Esse aqui é o emblema de soldado, que temos vampirismo, mais 10%. 10% de vampirismo é muito bom pra soldado, tá? Nossa, é tipo, mano, é muito bom. Praticamente é um item ali, né? Ataque adaptativo, 22. E ataque e defesa híbrida, 6. Temos aí o de suporte, eu também vou liberar aqui o de suporte pra mostrar pra vocês agora. O de suporte temos efeito de cura, mais 15%, que, tipo assim, é muita coisa pro eixos, vai muito bom, né? Pro eixos, gostei muito. Redução de ITR, que é redução de tempo de recarga, então você vai usar as habilidades mais vezes, 10% também é legal. E velocidade de movimento em 6%. O suporte, o emblema de suporte eu gostei bastante, tá bom? Eu gosto quando é porcentagem, eu prefiro porcentagem do que, tipo, 10% de ataque, eu prefiro 10% de ataque, entendeu? Tipo isso. Mas vamos lá. Aqui no de atirador temos 15% de velocidade de ataque, que é muita coisa, tá? 15% de velocidade de ataque, ataque adaptativo, 5% e roubo de vida, 5%. Lembrando, esses são os emblemas no foo. Então praticamente esses são os atributos. Agora, todo mundo já sabe os atributos que os itens dão, que os emblemas dão. Então o atributo físico aqui, só pra lembrar aqui que eu vou usar ele de exemplo, tá? Ele dá regeneração, vou usar na verdade de tanque, tá? Só pra mostrar um pouquinho pra vocês. O de HP aqui, ele me dá 500 de HP, certo? Pra você adicionar um emblema, deixa eu pegar um emblema que tá seco, esse aqui tá seco. Pra você adicionar, vou dar um exemplo aqui, o de assassino. Pra você adicionar, é só clicar no mais. Clicou no mais, você vai adicionar, você tem simplesmente, aqui eu tenho 6, 8, eu tenho 8 opções pra adicionar nessa primeira opção aqui. Ó, lembrando que, tá vendo aqui? Essas 8 opções, 6, 7, 8, é isso mesmo, tá? Pra você adicionar isso daqui, você só pode adicionar nesse quadrado. Ah, Zika, eu quero adicionar esse e esse daqui, um em cima aqui, um embaixo, eu posso? Não pode, porque quando eu clicar no de baixo, todos os emblemas vão mudar ali, pra você adicionar. Vou dar um exemplo pra você, se eu clicar no de baixo, todos os emblemas que estavam no primeiro, sumiram, e aí entrou outros emblemas. Beleza? Então, vocês pegam a visão, você tem que decidir o que você quer. Então, vamos dizer aqui, que no tanque aqui, eu tenho 500 de HP no máximo, e aí você vai falar assim, pô, Zika, eu acho que 500 de HP é pouco pro meu tanque, eu queria mais alguma coisinha, um, né? Um qualquer a mais. Tudo bem. Aí você vai num atributo, certo? Você vai aqui, no atributo, você vai aqui no talento, e pega um talento que combina com o seu atributo, ou combina com o seu herói. No caso, esse aqui do tanque aqui, ele me fornece mais 225 de HP máximo adicional. Então, antes eu teria 500, por causa do emblema, e agora com um talento mais no atributo, eu vou ter 725. Se eu não me engano de conta, né? Se eu for meio matemática, vou ter 725 de HP, caso eu tivesse liberado esse talento. Ah, Zika, como que eu libero o talento? Ok, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês podem ver aqui que tem uns requisitos, para liberar esse talento aqui. Qual que é o requisito? Nessa questão aqui, eu preciso do emblema de tanque, que é esse que eu estou, no nível 10. Então, o que você vai fazer? Você vai upar o emblema para o nível 10, para pegar aquele talento. Eu não tenho, eu não sei se eu vou pegar, tá? Eu acredito que não vai dar para eu pegar o nível 10 aqui, para mostrar para vocês, tá? Mas deixa eu tentar upar aqui, ó. Nível 6, 7, 8, vai 9, mais um, mais um. Beleza! Está vendo que liberou lá? Então, acabou liberando aí, mais um talento, para eu adicionar aqui, nos meus atributos, para eu fechar o emblema. Então, agora, simplesmente, liberou. Então, agora eu posso equipar aqui para vocês, e agora, só nesse talentinho aqui, que eu coloquei, no meu atributo, eu já ganhei 225 de HP. então, já ficou show. Um tanque que tem bastante HP, é maneiro, né? E aí, quando você descer, vai ter todos outros emblemas para vocês, tá? Se eu for explicar emblemas por emblemas, rapaziada, vai ficar gigante, tá? Vai ficar gigantesco o vídeo, tipo assim, muito grande, muito, muito, muito grande, tá? Se vocês quiserem, eu faço a parte 2, tá? Dos emblemas, aí eu faço uma playlist no canal, coloco a parte 1, que é esse vídeo, e coloco a parte 2, só para mostrar para vocês aí, o que vocês podem combinar, o que dá certo, o que não dá certo. É infinita possibilidade, eu sempre vou mostrar aí, quando eu fazer nos vídeos, o que eu usei para, no herói, porque vai ter várias e várias possibilidades, vou sempre trazer conteúdo para vocês no canal aí. Se você quer que eu testa algum emblema de combinação, deixa com nós e é GG, ok? Então temos aí o primeiro aí, o primeiro talento, né? Que você pode adicionar, o segundo talento, nesse caso aqui, vamos ler aqui o que esse talento aqui do 2 dá, eu só tenho um liberado, né? Eminar Minions concede regeneração de HP, praticamente ali, se eu matar os Minions, né? Então eu acabo regenerando HP, isso é bem legal, mas claramente eu podia ter aqui de tanque. O de tanque, agora para me liberar esse daqui, quando o HP estiver abaixo de 50%, a defesa física e a defesa mágica são aumentadas em 18. Então para mim, upar ele, se eu quisesse, eu quero fazer um embleminha full tank. Eu simplesmente teria que colocar ele no nível 15, eu vou tentar? Vou tentar. Vamos voltar lá, ó, 11, 12, 13, 14, cadê o 15 sonha? Ah, o 15 não sonhou, tá? Não sonhou o 15, eu pensei que ia dar certo, não deu certo, tá bom? Mas praticamente é isso, se eu tivesse no nível 15, eu já ia colocar ali, mais defesa no meu emblema tanque, ia ficar bem parrudão, bem tanque, ia ficar o fino. Aí temos simplesmente aí, o emblema 3, que são os emblemas mais difíceis de você liberar, que são os emblemas que, alguns, né, não todos. Mas você pode ver que esse daqui, para mim liberar ele, eu preciso do emblema nível 40, que é o primeiro lá. O meu tá no 30, acho que até dá para upar para ver. Então aqui, ó, tudo nível 20, entendeu? Então você não vai precisar ter mais a sua conta no 60, para liberar todos os talentos. Não, você vai upar para o 60, só para pegar os atributos. Os talentos, no nível 40, eu acho que você já tem tudo liberado, tá? Tudo liberado. Ó, você pode ver que esse daqui é tudo no nível 15, ó, só tem o primeiro aqui, que é no 35. Então, cara, esse daqui são os emblemas mais caros, para você estar upando. Então no nível 40 dos emblemas, você coloca tudo no 40, e depois você vai upando para o 41, 42, só para pegar atributo. Mas primeiro, libere todos os talentos, para depois upar os atributos, ok? Eu acho, eu acho que é uma opção top, assim, porque aí você consegue variar vários emblemas aí, nos seus heróis. Então praticamente é isso. Lembrando também que, eu vou dar um exemplo, esse daqui para vocês aqui, mano, esse aqui era do, de, de mago, todo mundo sabe que isso aqui era de mago, só que não é mais dano mágico, é dano adaptativo. Então simplesmente, olha isso daqui, ó, pega a visão, ó, dano de habilidade adicional, e restauração de mana ao atingir. Causar dano com habilidade, causa 50, no early, né, ou até 50, até 260, de dano adaptativo adicional. Escala de acordo com o nível, e restaura 2 de mana ao acertar. Caso o herói não use mana, ele irá restaurar 1% de HP. Então isso aqui praticamente vira um roubo de vida, se o cara não usar HP, ok? E se ele usar, usar HP não, usar mana, tá? Se ele não usar mana, ele restaura a vida. Se ele usar, se ele usar ali, mana, ele vai restaurar a mana. Isso aqui a gente usava no site, usava em vários maguinhos assim. Mas simplesmente, eu posso colocar isso aqui no Brod, porque quando eu dar um ataque, eu vou dar um ataque, quando eu bater no Brod, o Brod bate muito com a habilidade. Então a habilidade 1, a habilidade 2, ou a ultimate, eu vou aumentar o meu dano. Então, isso aqui que era de mago, não é mais de mago. Funciona pra todo mundo agora. E agora o negócio ficou louco, rapaziada. O negócio ficou insano. Então praticamente é isso, tá? Esse daqui é o vídeo basicão pra vocês, assim. Se vocês quiserem a parte 2, eu vou trazer a parte 2, só mostrando assim, tipo assim. Ah, esse daqui ganha 5 de penetração adaptativa. Dá pra encaixar lá nos assassinos. Entendeu? Dá pra encaixar nos atiradores. Ah, se eu quiser esse daqui, ele ganha 5% de redução de recarga adicional. É que o vídeo vai ficar muito grande, senão eu iria mostrar pra vocês, tá? Então praticamente esses são os emblemas, não tem segredo, tá rapaziada? É facinho. Mano, cola na live, não vai ter erro, tá? Vote em mim, não esqueça. Não tem muito segredo sobre isso. O que que agora dá pra você fazer aqui? Tem duas coisas. A segunda que eu vou mostrar é perfeita. Eu mostrei num vídeo, mas eu vou mostrar nesse outro também, agora aqui que vocês estão assistindo. Cara, que é a perfeição. Finalmente, alguém da Muntum acertou. Mas acertou aqui muito o queixo, sabe? Aquele chute bonito. Mano, perfeito. O cara deu o chute, meu irmão. Bonito de se ver. O que é... No queixo não, no gol, né? Porque no queixo seria um MMA. Então no gol, foi um golaço, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que aconteceu. Caso você não saiba buildar aqui, Ah, você começou agora e não sabe o que vai buildar nesse herói. Você simplesmente pode usar o set completo do cara ali do top BR. Então eu posso substituir tudo, tá? Do herói aqui. O que acontece é que eu não tenho algumas coisas liberadas, então não tem como eu usar o completo. Eu não tenho flash liberado nessa conta. Mas simplesmente você pode usar desde o emblema, build e feitiço. Agora você consegue copiar tudo que é aquele top BR ou aquele top global joga. Você simplesmente pega tudo, pega os atributos, pega flash, pega tudo e joga ali para você. Você tem três opções, tá? Pra deixar programada aí. Mas você também pode mudar os emblemas. Você pode deixar a build do cara com outros emblemas. Você simplesmente pode mudar aqui. Temos emblemas pro aqui, não tenho liberado, né? Pra adicionar. Mas você consegue mexer aqui tranquilamente. Essa é uma das coisas. E agora, pra mim, a coisa mais importante que é a coisa que assim, nossa, mano. acertar o gol, né? Acertar o gol, né? Que é o quê? Quando você for jogar, vou dar um exemplo aqui. Eu espero que esteja aqui, né? Eu tô falando que é a promo aí, né? Quando você for jogar, você vai selecionar o seu herói, certo? Quando você selecionar o seu herói, eu acredito que vai estar em ranking também. Eu torço, eu digo assim, eu espero 100% que esteja em ranking, pelo amor de Deus. Quando você for jogar aqui o seu jogo, aqui no canto direito, aqui embaixo, aqui, certo? Aqui no canto direito, vai ter a opção de você clicar pra você mudar o emblema na hora. Na hora. Então, simplesmente, ah, eu tô jogando contra tal composição. Ah, eu quero jogar com esse, jogar com esse, jogar com esse. E aí, você clica em salvar e pronto. Você vai poder fazer o seu emblema na hora de quem está contra, sabe? Ah, tem muito tanque. Eu preciso de quê? Penetração. Então, eu não tinha programado lá penetração, eu vou fazer penetração agora. Eu coloco ali, eu monto bem na hora que eu for jogar. Então, ó, supimpa, parabéns pra Muntum. Finalmente, essa aqui, ela acertou em cheio, hein? Quem pensou nisso foi craque. Então, é isso, rapaziada. Esses são os emblemas. Eu só não vou ler a passiva porque o vídeo vai lá pra 30 minutos, já foi 17 minutos aí. Então, eu espero que vocês tenham entendido como funcionam os emblemas, como vocês podem liberar os emblemas. Então, praticamente, é isso. Clicou no preparação, clicou nos emblemas e aí é só você clicar no mais, adicionar os seus talentos e GG. Boa sorte pra todo mundo na Rank, poder deixar o like, poder compartilhar o vídeo pra ajudar o seu amigo ou o pessoal que tá aprendendo também. Fico muito grato. Não esqueça de votar em mim se você tá assistindo esse vídeo antes do dia 30 do 6 aí. Tem a votação, vai estar o link na descrição. É nóis. Um forte abraço. Valeu. E não esqueça aí, pediu parte 2? Se um pedir parte 2, a gente já faz, hein? É nóis, mano. Só dá ali. E não esqueça. E aí